Amigo Luiz Valdara, lá dos Pagos do Itaqui, o jeito que o Gildo era especialmente pra ti Era mais ou menos assim, o jeito que o Gildo era, homem de boa oração, pessoa boa e sincera Vamos continuar os homenagens agora, os cantores do Estádio 2018, Pietro Silva já foi homenageado E agora ele vai homenagear os cantores do Estádio 2018 com o troféu Pietro Silva E nós vamos chamar aqui um dos cantores mais importantes para o nosso cantor de Ju Dando o seguimento ao trabalho do seu pai, que foi o rei da prova, o rei da música Esse expoente da música gaúcha que não tem e não conheça essa pessoa Tem o improviso, tem a simplicidade, tem o carisma e tem o talento do seu pai Vamos chamar aqui na frente, pra ser homenageado pelo grande Pietro Silva Nosso amigo e irmão, Jorge Milita, filho do Gil Vamos chamar aqui na frente, pra ser homenageado pelo grande Pietro Silva Os brasileiros, é uma ocasião muito grande, é lembrar que este é um bom evento neste campeão Entre o grande artista, o novo vice-presidente, o novo vice-presidente Mas, conhecimento de o Arte tagadozinho, sexo de o Reino, que foi então vender no��는 wide Eu realmente tenho certeza que eu�izo quando euいきto cantificar o verbo Eu não tive o plástico aqui no mundo e aprendi meu amigo igreja Meu amigo, meu amigo e Baumara A vida sendo idêndosa E hoje, Júlio, estava representado por um movimento, eu assisto que ele foi pintado por nós, e que ele foi pintado por nós, ou por um movimento, e a rua que não sai, não vai logo de zero. Esse verso do prato é a luz, e é a luz pelo amor. Obrigado. 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 É mais ou menos assim, o jeito que o Gildo era, homem de bom coração, pessoa boa e sincera, mas em assunto de trova, Gildo de Freitas era fera, com suas rimas bem feitas, e o nome Gildo de Freitas, no Rio Grande ainda em pé. Falando de Gildo de Freitas, aqui vai mais um lambrete, no seu tempo de rapaz, foi domador e ginete. Em Nuri correu carreira, São Leopoldo e Morettes, coisa que poucos conseguem, ele deixou Porto Alegre, foi cantar no Alegre. Saindo do Alegre, por esse mundo ele andava, com sua gaita na mão, lindas mar que ele tocava.